E aí pessoal, tudo bom? Acabou de chegar aqui um pacote da Jones Bazaar, fui taxado aqui, vocês podem ver, R$ 950,00, uma taxa muito alta mesmo, mas mesmo assim compensou ainda, vou ter um lucro baixo, mas vai fazer o que, né? Pode parar, então é o perfume. É isso aí pessoal, quero agradecer ao Diogo pela força aí, nota 10 aí pelo trabalho dele, falou, valeu. Obrigado.